Olá, tudo bem? Eu sou o Franklin Medeiros e seja bem-vindo à aula 8 do módulo Ramones da Academia de Bandas. E preste muita atenção, essa aula é uma aula muito importante porque nós vamos falar dos primeiros registros que você tem que fazer imediatamente a criação da sua banda. Você, quando escolher o nome da sua banda, a partir desse momento, você precisa correr para fazer essa série de registros que eu vou dizer para vocês que você vai ter que fazer, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa a fazer não é necessariamente um registro que você tem que fazer em algum site, em algum lugar, mas sim a criação de um banco de dados de cada músico, tá? Você vai pedir para cada músico fornecer para você o nome completo dele, inclusive o nome artístico, caso ele tenha, né? Data de nascimento, o endereço completo, RG e CPF e o número da carteirinha da Ordem dos Músicos, caso ele seja associado à Ordem dos Músicos. O que é a Ordem dos Músicos? É tipo a Ordem dos Advogados, para os advogados, seria a Ordem dos Músicos, para o músico, é um órgão oficial do governo que tem como função a regulamentação da profissão do músico, tá? Então você pode ser associado ou não da Ordem dos Músicos, eles oferecem uma série de vantagens para você ser associado, apesar de que hoje eles não fazem mais uma fiscalização ostensiva em bares e lugares, eles se restringem mais a orquestras, mas a Ordem dos Músicos está aí para ajudar o músico, caso o músico queira ter uma carteirinha, né? É só entrar em contato com a Ordem dos Músicos da sua cidade. Então esse é o primeiro passo a ser dado, é criar um banco de dados de cada músico, porque você vai usar isso a todo momento. Você vai usar para fazer check-in em hotel, você vai usar para fazer inscrição em festival, você vai usar para precisar viajar, para cima e para baixo, para fazer contrato, você vai precisar para fazer contrato de show, para fazer tanta coisa. Então você já tenha em mãos o banco de dados de cada músico da sua banda, beleza? Um dos registros mais importantes que você tem de fazer assim que criar a sua banda, criar o nome da sua banda, é fazer o registro do INPI, que é o Instituto Nacional de Marcas e Patentes. Quando você cria uma banda, você acabou de criar uma marca e nós vamos trabalhar ela de uma maneira que ela seja como uma empresa, tá? Então se é uma marca, é uma empresa, é muito importante para que você tenha esse registro oficial, tá? Da sua banda, para que você possa atuar livremente por todo o Brasil com os seus direitos protegidos. Então você deve procurar, o processo pode ser feito pela internet ou por papel pessoalmente, você vai no INPI da sua cidade para fazer o seu registro site da marca, né? Você vai registrar o nome da sua banda, a logomarca da sua banda, tá? Você pode fazer isso pela internet, muito simples, é só ir nesse site aqui, ó, www.inpi.gov.br. Através desse site, você vai fazer uma busca para saber se já não tem uma banda registrada com esse mesmo nome, né? É muito importante você fazer a busca pelo site do INPI, porque é um site oficial do governamental, então se já tem um registro lá, desse nome, feito lá pelo INPI, não tem nem como, né? Você tentar abaganhar de alguma maneira ou usar esse nome, o nome tá registrado oficialmente, beleza? Então vá lá no site do INPI.gov.br, faça a busca, vê se já tem o nome da sua banda, se não tiver, faça o registro ali pelo site mesmo, tem um custozinho para você dar a entrada e tem um custo também mais na frente para acompanhar o processo, tá bom? Mas é muito importante você fazer o registro da sua banda no INPI. Vamos agora para os registros iniciais que você tem que fazer imediatamente nas redes sociais da internet, que são os registros dos domínios, né? Os www.alguma coisa, né? Então, o primeiro registro que você tem que fazer, correndo e logo lá para fazer, é entrar no Facebook e criar a página no Facebook, a página da sua banda no Facebook. TNT é essencial. Veja bem, esses registros são básicos, registros básicos que a sua banda tem de ter, tá bom? Então, página no Facebook. Como é que eu faço uma página no Facebook? Lá na nossa pastinha bônus, tem lá um vídeo onde eu ensino como você faz uma página para a sua banda no Facebook, beleza? Você já, com o seu celular, você também cria a sua conta no Instagram, a conta da sua banda no Instagram, né? Você deve criar um e-mail, você deve criar um e-mail, pode ser um e-mail da Gmail, por exemplo, o nome da sua banda, arroba gmail.com, e nesse e-mail você concentra todos, concentra todas as redes sociais nesse e-mail, para que você tenha o acesso completo, todas as informações que vem de todas as redes sociais, você concentra nesse e-mail. Então, você abre essas contas usando esse e-mail. Também lá na pasta bônus, tem um vídeo onde eu ensino como você fazer um e-mail da sua banda. Então, você também abre o domínio no Twitter, também que é muito importante, e também faz o seu canal no YouTube. Tem também lá na pastinha bônus, eu fiz um outro vídeo ensinando a você como criar o canal da sua banda no YouTube, tá bom? Então, isso aqui é básico, você tem que ver lá, até porque você vai ver se já tem banda quando você for no Facebook, por exemplo, colocar na busca o nome da sua banda, vai ver se vai encontrar alguém já usando ou não, se está livre, você vai criar a sua página. Então, existem outras plataformas, que existem outras centenas de plataformas, eu vou dar aqui para você três dicas e plataformas que você pode criar o seu próprio site dentro delas, e essas plataformas são muito boas, porque ela tem um público que frequenta essas plataformas, e ela lhe dá a oportunidade de você criar pequenas páginas onde você disponibiliza todo o seu material, fotos, música, vídeo, release, entre outras coisas. Então, eu vou dar aqui uma dica, você pode usar o SoundCloud, que é soundcloud.com, você acessa esse site, e lá se cadastra, né, e faz uma página da sua banda. Você pode também entrar no toquenobrasil.com.br, que também é uma plataforma muito bacana, lá você pode deixar todo o seu material, vídeo, fotos, músico, é muito legal. E a plataforma palcomp3.com, também, que é muito legal, você se cadastra lá, e tem toda uma estrutura para você botar o seu material e divulgar, tá bom? Eu dei aqui três exemplos, mas existem muitas outras plataformas por aí, muito legais, que você, você é muito rápido de fazer uma pesquisa e achar várias, tá bom? Então, eu também, mais uma vez, na pastinha bônus, tem lá um vídeo ensinando como você abrir, né, criar sua página no SoundCloud, no toque no Brasil, no palco mp3. Beleza, galera? Simbora! Outro registro extremamente importante é o domínio do site. O que é que é o domínio do site? É você ter aquele famoso www.nome.com.br ou www.seunome.com ou outras opções aqui, como www.seunome.musica.br .art.br, com a de comércio, tá? Então, é muito importante você criar o seu domínio, porque você está criando o seu endereço na maior avenida do mundo, né, na internet, está aí criando o seu endereço, com o número, a pessoa escuta o nome da sua banda, a primeira coisa que ela quer procurar é o nome da sua banda .com.br, né? Então, por mais que você não tenha condições de criar um site muito legal, ainda não ter dinheiro para isso, você pode criar um site rápido, um site barato e direcionar esse domínio para o seu site. Um site em plataformas que você dá para fazer de graça, plataformas como a Wix, por exemplo, você cria um site lá de graça, depois você pode registrar o seu domínio e direcionar para aquele site, você faz um site totalmente gratuito, tá? Mas é muito importante você ter o seu endereço na internet. E para você registrar aqui no Brasil, o seu .com.br, eu indico o site, você entra lá rapidinho, você faz o registro, faz a busca, né, para ver se já não tem, se já estiver liberado, é só registrar e partir para o abraço. Nessa aula, nós estamos falando sobre os registros iniciais que você tem que fazer, né, quando está iniciando a sua carreira, quando está iniciando a sua banda. Então, é muito importante você se registrar a uma das associações ligadas ao ECAD. São sete associações, tá, ligadas ao ECAD. Por que que você, compositor, você que faz a sua música, está na sua banda, tem que se associar a uma dessas associações? Muito simples, porque são elas que fazem o dinheiro do direito autoral chegar até o compositor. Então, eu fiz aqui mais ou menos um esquemazinho para você entender como é que funciona. Primeiro, o ECAD arrecada os direitos autorais em todo o país, né, ele arrecada a medida do possível, porque ele não dá conta. O país é muito grande, é muita, muita gente, ele não dá conta, mas o que ele consegue arrecadar, ele dá uma mordida por fazer esse serviço e repassa o dinheiro para as associações, tá bom? Como você já se registrou as associações, seus dados estão aqui, a sua conta bancária está aqui, a associação repassa esse dinheiro para você, né, mas antes ela também dá uma mordida por ter prestado esse serviço. Nós temos também uma outra empresa, né, o outro atravessador aqui do direito autoral, que é a editora, né, a editora também, ela lhe fornece um serviço, né, que seria para divulgar suas músicas a outras bandas ou os compositores para que ela seja gravada por mais pessoas e assim você ganhe mais direitos autorais, tá bom? E é muito importante também porque as editoras são elas que estão sendo responsáveis pelo pagamento dos streams e downloads feitos na internet e não as associações de compositores, tá? Então, mais na frente, eu vou dar uma aula exclusiva falando a respeito desse assunto, tá? Mais a fundo a respeito dos nossos direitos autorais. Aqui, por enquanto, eu só estou indicando a você que você quer necessário, você fazer o seu registro em uma das sete associações de compositores, tá? O ARCAD e o ARCAD é o dinheiro, passa para elas e elas passam para a editora e para os compositores, tá bom? E a editora recebe, dá uma anetada e repassa para o compositor também. Então, quem são essas sete associações ligadas ao ARCAD? Como é que eu vou fazer para me associar a elas? Onde é que eu vou achá-las? Então, tá aqui, tá aqui a listinha das sete associações ligadas ao ARCAD, beleza? É só procurar uma dessas associações, tá bom? Tá aqui o endereço completo. Aqui, eu sou associado a essa aqui, a UBC, beleza? Eu sou associado a essa aqui, a UBC, faz um ótimo serviço, eu sempre recebo em dia e tudo direitinho, discriminado lá de onde veio, de onde está vindo aquele dinheiro, recebo direitinho lá na minha conta. Então, é só procurar uma dessas sete associações e se registrar a elas. O registro na Biblioteca Nacional. A grosso modo, o registro na Biblioteca Nacional é como criar uma certidão de nascimento da sua música, tá? Você vai procurar a Biblioteca Nacional, tá? Você procura aí através da internet ou pelo representante em seu estado. Em cada capital tem o representante da Biblioteca Nacional, onde você pode fazer o registro das suas músicas. No entanto, lá é necessário a partitura da música, a letra, tá? Pelo menos a partitura e a letra da música é necessário. E o CD com a música também, eles pedem. Então, você envia pra lá e eles fazem o registro, né? Criando um registro oficial, como se fosse uma certidão de nascimento da sua música, tá? E é um registro oficial, assim como é um registro no INPI, né? Governamental. Isso vai lhe garantir de que a música, você é o pai dela, né? Que você vai garantir de alguma maneira, por ser um registro oficial, que os direitos... Não exatamente os direitos autorais à grana, né? Porque isso aí, eu acabei de explicar, a grana você recebe através das associações. Mas sim, caso haja uma disputa judicial a respeito de quem é o dono da música, a autoria, né? O registro da Biblioteca Nacional vai servir perfeitamente como uma prova de que você é o dono da música, é o pai da música, tá bom? E chegamos ao fim da aula 8 e vamos ao nosso resumão da aula 8. Nós falamos sobre os registros, aqueles primeiros registros que é preciso você fazer assim que monta a sua banda, tá? Então, a primeira coisa que nós falamos é que você precisa criar um branco de dados dos músicos, porque você vai usar a todo momento, tá? Você criou o nome da sua banda, a sua marca, você corre lá no site do INPI para registrar oficialmente a sua marca. Depois você precisa fazer os registros nas redes sociais, que é Facebook, Instagram, Twitter e Youtube principalmente. E procurar também colocar o seu material em outras plataformas que lhe dão um suporte muito bacana. É muito importante você também registrar o domínio do site, né? O seu domínio na internet, né? O domínio do seu site, o seu endereço na maior avenida do mundo, tá? O seu .com.br ou o seu .com. É muito importante também você correr para se associar a uma das sete associações ligadas ao ECAD para que você possa receber os seus direitos autorais caso a sua música venha a ser tocada por aí, pelo mundo afora. Biblioteca Nacional é um registro da sua música, né? Entendeu? Um registro oficial, que é como se fosse a certidão de nascimento da sua música, que é muito importante também, que vai lhe garantir, por exemplo, numa disputa judicial, que você é o detentor da música, você é o dono da música. Então é isso, espero que todas essas informações tenham sido bastante úteis para você. Vamos estudar, precisar, não entender alguma coisa, é só voltar à aula aí rapidinho, tá? Acesse a nossa pasta bônus, porque lá tem muito material referente a essa aula, beleza? Então simbora e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho